Olá, bem-vindo à Reconect. Você sabe o que é culto africano? Qual é a sua diferença para as religiões afro-brasileiras? Saiba agora na Reconect, para além da religião. Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindiques, como diz meu companheiro, amigo de bancada, irmão Roberto Leão. Então, você está na Reconect, para além da religião, seu programa sobre espiritualidade aqui na TVC. Então, se você perdeu qualquer outro Reconect, você sabe, né? Você vai no nosso canal do YouTube, que vai aparecer ali, e vai ter esse bate-papo e todos os outros bate-papos anteriores. Siga-nos nas redes sociais, que também o Léo, nosso editor, vai colocar aqui embaixo. Comigo e sempre comigo aqui na bancada do programa, ele, Garboso, aqui estamos combinando o uso de preto, Roberto Leão. Olá, galera reconectada, sejam bem-vindos a mais uma música pela nossa reconexão espiritual. Hoje nós temos uma convidada muito especial, não é isso, Bernardo? Muito. Eu gosto desse meu, não é isso, Bernardo? Isso é bom. Dá para o nosso jargão, né? Não é isso, Bernardo? Bom, ela que é cearense, é radicada em São Paulo, já teve o carreiro de umbanda em Candomblé, quando conheceu há 24 anos o culto africano, vamos conhecer também o culto africano, com a gente hoje, Iamolá. Seja muito bem-vindo. Muito bem-vinda, Iamolá. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Acertei o nome, eu sou ruim de nomes. Eu sou já conhecido como muito ruim de acertar nomes, mas eu sei. É um prazer conhecê-los. Ok. É um prazer todo mundo. Iamolá, eu queria que a gente começasse, né, a senhora falando um pouquinho como foi essa sua trajetória, né, a senhora já teve o carreiro de umbanda, né, já foi umbandista, candomblécista e conheceu aí o culto africano. Então, como foi essa sua caminhada até encontrar o culto africano? Bom, bom dia a todos e bom dia aos telespectadores. A gente está nos assistindo. Bom, a minha caminhada, ela começou aos 11 anos de idade. É aí no Ceará, na nossa terra. Aos 11 anos de idade, eu comecei a ir na Umbanda. Levei essa trajetória, trouxe para São Paulo, de Umbanda. Quando cheguei em São Paulo, eu estava com 17 anos. Com 18 anos, eu abri o primeiro templo de Umbanda. Eu amo a Umbanda, adoro a Umbanda. É maravilhosa a Umbanda. E abri a casa de Umbanda, né? A dona da casa do templo de Umbanda era a Cabocla Jurema. Era, não, ainda é. Cabocla Jurema. Bom, aí fomos, 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 fomos. E depois eu tive uma grande oportunidade também, né? De conhecer o Canoblé. E aí eu me iniciei no Canoblé. Queto, na São Queto, que é assim que fala no Brasil, né? Então, iniciei no Queto. Bom, iniciei. Passou os sete anos, tomei o ADK. Me transformei em Aluxá. Abri o barracão da casa de Canoblé. Fomos, fomos, caminhamos. Uma boa etapa. Iniciei bastante filhos no Canoblé. Mas aí eu tive outra oportunidade espiritual. Que foi encontrar dois sacerdotes que vivem ao Brasil. Moram aqui em São Paulo. Que é Sikiru, Salamim, Baba King. E um babalaô. Um babalaô, né? Que segue o Rumilá e Fá. Também estudei muito o Fá com ele. Então, estudei com esses dois. Com o Baba King. Que é Baba Lourishá. Também é ifaísta. Mas estudei Orixá. E não me iniciei em Fá. E prossegui. E hoje estou há 24 anos. Dentro do culto tradicional ICC e Bilé. Então, estudei oito anos seguido em salas de aula. E mais adiante, né? Com estudos. Quando eu precisava de um bom estudo, também já ligava para eles. Já encomendava. Porque o trabalho deles também é em apostilado. Também dependendo do assunto do que se pede. E assim fui prosseguindo. Estou aqui hoje no ICC e Bilé. Porém, muito feliz. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. A senhora falou sobre a Umbanda. Sobre o Candomblé. A galera reconectada que acompanha a gente já tem um pouco de noção da questão da Umbanda. A gente conversou com alguns sacerdotes. Candomblé também. A gente já fala alguma coisa. Mas qual a diferença do ICC e Bilé para essas religiões? A sincretismo, a senhora traz para... Essa religião, ela carrega junto fundamentos da Umbanda, do Candomblé? Ou é algo separado? O que é que veio antes? O que é que veio depois? Para ficar claro para as pessoas entenderem o que é que é esse culto africano. Certo. Olha, o culto africano não traz nada sobre o diáspora no Brasil. É a origem, né? Completamente tudo é diferente. Porque lá é a origem. Então, na origem, o culto, ele é do berço. E o diáspora no Brasil, ele está sendo entendido da forma que acontece, né? No afro-brasileiro, no Candomblé. A Umbanda, ela é nossa. É brasileira. É brasileira. A Umbanda, ela é nossa. Eu digo assim que ela é nossa porque nós cultuamos na Umbanda os ancestrais, os nossos ancestrais do nosso país, da nossa origem. Então, nós cultuamos o baiano, o preto velho, o caboclo, o índio, né? E por aí vai, com os nossos ancestrais na Umbanda. É nossa, que é maravilhoso. É uma resposta excelente também à Umbanda. Eu amo a Umbanda. E o Candomblé, ele está diáspora. Por quê? Isso ficou meio fora da origem pelo fato de nossos ancestrais africanos, né? Na época da escravidão, eles tinham que cultuar escondido, né? Por trás de sete capas, eles usavam o secretismo de Santa Barba, por exemplo, que era em Assam. Então, ali, segundo eu estou informada, com a busca, com a pesquisa, então, ali embaixo da imagem de Santa Bárbara, eles colocavam o ocultar de Oiá, que é o Edum Ará, a pedra do raio, que tem a energia de Oiá. Então, eles cavavam um buraquinho no chão e colocavam aquela imagem em cima para enganar os seus senhores. Por isso que, no Brasil, está fora da origem, né? Mas, maravilhoso. Todo mundo cultuou o Orixá, isso é maravilhoso. É, na Umbanda, no Candomblé. Então, é isso. Desculpa, Mãe Amolá, mas qual é a diferença, por exemplo, a diferença básica? Vamos colocar, a senhora falou que o Umbanda é realmente a brasileira, então ela fica um pouco à parte, mas o Candomblé, como afro-brasileiro, qual é as diferenças básicas, por exemplo, do Iccebillé? Olha, a diferença básica do Iccebillé é que, no diáspora, tem os assentamentos, é diferente, são diferentes. Os assentamentos dentro do Iccebillé, ele é bem natural, muito natural. Exemplo, Exu, a energia de Exu está na pedra laterita, a diferença é essa, não tem gafos, não usamos ferramentas de ferro, não tem essa paramenta de ferro. Nós temos somente a pedra laterita, que é onde contém a energia de Exu, criada por o próprio Lodumaré, que é uma divindade, Exu-Orixá. Então, a senhora falou sobre a questão da Umbanda, que é uma religião 100% brasileira, né? Absorve muito da cultura de caboclo, de índio, dos africanos que estavam aqui, que, enfim, construíram junto, construíram esse país, a cultura desse país. Você falou sobre a questão do Candomblé também, que acabou sendo sincrética pela proibição do culto. Agora, no caso do... eu vou chamar de culto africano para facilitar um pouco. Isso é séibilé, não é isso? É isso. No caso do culto africano, as religiões, quando elas entram em países diferentes, quando elas vão entrando em culturas diferentes, elas assimilam um pouco dessa cultura. Cristianismo, por exemplo, ele tem um cristianismo, mas dentro da prática cristã, dentro dos ritos cristãos, existem diferenças da cultura do local. O Issa Saibilé, aqui no Brasil, ele absorveu alguma coisa? É uma religião aberta para o sincretismo ou ela é uma religião fechada com seus dogmas, preceitos, conceitos? É... Issa Saibilé, ele não adotou nada de sincretismo, porque é a origem. O Issa Saibilé, ele vem do Orixá até nós. É um exemplo, Oiyá encarnou na Terra, e de Oiyá até agora, do princípio da criação, da primeira geração, a última geração, Oiyá vem vindo, que é Inhaçã, que é muito chamada no Brasil de Inhaçã. Então, o secretismo não está dentro do Issa Saibilé. Nem absorve coisas de outras religiões, desculpa, Bernardo. Como? Nem absorve coisas, nem absorve nada de outras religiões. Não, ela é nativa, pura nativa da própria Terra. A origem, ela está em Oiyó. Por que a origem está em Oiyó? O culto aos Orixás, ele vem de Odudua até o Alafim Oiyó, que está no trono atual. Por quê? Odudua, pai carnal de Oramiã. Oramiã, pai de Xangô, que é o Xangô até Leocô, porque foram dois Xangô, daqui a pouco eu coloco o assunto sobre isso. Então, Oramiã, pai de Xangô. Xangô, neto de Odudua. E o culto do Orixá vem de Odudua até o Alafim Oiyó, que é o rei de Oiyó, que está no trono atual. Então, o culto ao Orixá, a origem está em Oiyó. Por que Odudua foi o começo de tudo. Yamola, você falou uma coisa interessante, né? Existem muitos pais de Xangô, filhos de Xangô. Existem muitos contos e mitos sobre os Orixás, né? Como, por exemplo, Oxóssi, o caçador de uma flecha só. Obá sendo esposa de Xangô, Xangô sendo filho de outros Orixás. Nós entendemos que, como mitos, é uma ferramenta para ser passado o conhecimento de pai para filho, né? Porque o conhecimento na África é muito passado pela oralidade. Mas não seria? Hoje, a senhora acha ainda necessário esses mitos, esses contos? Por exemplo, você falar que Xangô tem pai, tem mãe, Oxóssi veio para a terra. Isso não é uma tentativa de humanizar o divino? Olha, sobre Oxóssi, eu tenho pouco conhecimento sobre Oxóssi, porque os próprios professores meus africanos chegaram a falar para mim que Oxóssi estava em extinção na terra de Oxóssi, o culto de Oxóssi. Isso porque os sacerdotes foram se passando para o Orum e foi morrendo essa prática do culto ao Oxóssi. Porque os jovens lá, segundo eles, segundo meus professores, que os jovens, eles não quiseram dar continuidade sobre Oxóssi. Então, eu não tenho nada para te responder de Oxóssi, porque eu só respondo aquilo que eu tenho o conhecimento e a certeza. Minha mãe, eu estou perguntando a respeito das histórias, da humanização dos Orixás. Então, por exemplo, você dizer que Xangô teve pai, tem pai, tem filho, né? Isso não tenta humanizar o Orixá sendo o Orixá divino? Transformar o Orixá em humano? Olha, a divindade, as divindades primeiras que Deus criou foi sobre a natureza. Vamos lá. Então, Xangô criou... Perdão, Olodomare criou o Xangô, que a primeira que ele criou foi Yamin. Depois nós entramos nesse termo. Então, Olodomare criou os Orixás como divindade na natureza. Ponto. Xangô sobre a energia da Pedra do Rai, relâmpago, como nós sabemos, né? Que essa energia está toda concentrada na Pedra do Rai, que é Xangô. O Iá também, a mesma coisa. Pronto. Após isso, Xangô encarna na Terra. Através do oráculo Eredilogum, os sacerdotes de Oió descobriram que Xangô estava encarnando na Terra. Então, encarnou. E ele foi chamado de Ateléuco, o segundo Xangô, porque são dois. O primeiro, divindade, que está na natureza. E o segundo é o que encarnou, viveu como nós na Terra. Então, assim como Xangô, Oxós também viveu na Terra, o Iá viveu na Terra, o Iamanjá viveu na Terra. Sim, porque há Orixás que viveram na Terra e tiveram suas famílias também. Então, Oxós não é divindade. Dentro do pouco que eu conheço sobre essa parte de Oxós, não é divindade. Como, exemplo, como Urumilá. Urumilá, ele não é nativo de terra africana, ele vem da Arábia. Certo? Não, eu não sabia não. Deixa eu perguntar uma coisa. É muito interessante o assunto, mas essa não é a pauta de hoje, né? A pauta de hoje é outra, né? Não, a pauta é outra. Pode? Pode, pode. Ok, então. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Dentro da sua crença, os Orixás vieram para a Terra, muitos tiveram família, como a senhora acabou de falar. Essas divindades, elas já estão esgotadas no sentido de que não surgem mais Orixás, ou pode ser que surjam outros Orixás contemporâneos, que estão vivendo essa encarnação na Terra, dentro da sua percepção, dentro da sua crença? Olha, dentro da minha crença, dentro da minha crença, dentro da minha crença. Então, tem vaga aberta, né? Não, não tem. Depois eu abro essa vaga para vocês mais na frente. E eu vou pesquisar agora. Para a gente se aliciar, não tem se aliciar. E a Mola, você já viajou, já atendeu na Europa, né? Também foi à África. Seu sacerdote Babalorixá e mentor é africano, né? Como os cultos africanos veem as religiões afro-casileiras e a Mola? Como eles lidam com essas diferenças? Eu nunca fui à África. Ah, desculpa, então. A senhora foi para a Europa, né? É, a Europa, quando eu me africanizei, que eu passei a cultuar somente mesmo o culto, o berço, né, do Orixá. Então, com um ano e seis meses, é porque eu era estudando e cultuando, estudando e cultuando. E com um ano e seis meses, né, o Lodomar e o Meori, que o Ori é a base de tudo na nossa vida, me deu a oportunidade, depois de Meori, o Iai Xangô, me deu a oportunidade de eu pegar o caminho da Europa. Então, viajei para a Europa, trabalhei muito o culto africano na Europa, eu viajei quase oito anos, indo e voltando para a Europa. Agora, a África, eu nunca fui pelo seguinte. Existiram uns fatos que não vem ao caso, né, sobre, vai, e faísmo. Então, eu estudei com dois e faístas, mas eu fui estudando e fui percebendo que eu sou uma pessoa muito observadora. Então, nessa trajetória do estudo, eu fui observando que Ifá é o oráculo, que Isetelu Orumilá, que é um ancestral, que é de fora, não é nativo de África, é de Arábia. E depois ele se introduziu dentro da terra urbana. Então, eu fui percebendo que eu tinha que iniciar o meu Orixá e não Ifá. E com essa descoberta sobre o Oió, através de um grupo que eu tenho, eu tenho um grupo onde está a doutora Paula, né, que ela nos responde a nossas enquetes sobre o Orixá em Oió, sobre a origem. Pronto, aí eu fiquei certa e ciente que eu não deveria iniciar o país sem o Orixá. Só que, como eu sou muito observadora, não me interessou ir para a África, buscar status, sem saber para onde eu ia direito, como que era. Então, eu preferi me aprofundar e ter o conhecimento, ir conhecendo e me aprofundar, para depois ver aonde, que ponto, que estado de África eu poderia ir para me iniciar em Oió. Porque eu tenho que fazer duas iniciações, que serão em Oió, em Ebeorum e Oió. Mas a senhora tem bastante conhecimento lá da cultura africana, né? O seu sacerdote, Baba Lorixá, é africano, né? Professor. Professor Baba King, né? Como eles veem as religiões afro-brasileiras? Como eles lidam com essas diferenças? Porque, como a senhora falou, é a origem. Então, quem está na origem e vê alterações, meio que choca, né? Como eles veem isso? É, verdade. Não, os sacerdotes africanos, esses dois meus professores, eles não se chocam. Eles não se chocaram, porque eles sabem que vivemos um diáspora. Então, não tem choque. Apenas ele vai dando aula, ele vai explicando sobre o orixá, na origem. Então, as pessoas vão se adaptando, vão modificando algumas coisas para a origem. É assim que funciona, porque eles respeitam muito. Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora, em relação à prática da religião. Essa religião, ela tem um culto, falando de forma bem prática, bem concreta. Tem um culto semanal, as pessoas podem ir, aceita convidados, tem divulgação. Como é que é a dinâmica da religião? Aceita adeptos, as pessoas vão... Eu queria entender para que as pessoas possam, os nossos conectados, possam compreender como é que funciona. Até, se caso alguém se interesse, saber como é que chega, como é que é o ritual, se tem semanalmente. Enfim, essas coisas mais práticas relacionadas... Roberto quer saber como é que vira babalorixá, mas a senhora responde. A senhora vai responder já já, e a gente vai rapidinho aqui para os nossos intervalinhos. O tempo passou voando, né? Então fica aí, não sai daí, que daqui a pouco a gente volta com o Yamola e o culto africano. E aí E aí Obrigado.